O Z5 nasceu em 2002, já são os anitos, foi a primeira banda a sério que eu tive, já editamos 4 álbuns, entretanto, a partir de 2011 a banda ficou mais calma, porque todos os membros começaram a criar outros projetos. Trazem influências diferentes e elementos que até então eram estranhos aos ex-wife. Eu quando comecei a desenvolver o projeto Mirror People aprendi uma série de coisas e descobri uma série de coisas que acabaram por influenciar também a música que fiz após essa data para os ex-wife. Por exemplo, só vimos a canção Moving Up, que saiu ano passado, que foi um single que cresceu muito e que entrou no FIFA e no jogo, etc. Moving Up tem ali uma série de elementos de percussão e de alguns toques na parte eletrónica que não eram de todo o território dos ex-wife. Sempre foram uma banda mais punk e mais direta. Ou seja, acho que todos estes projetos e todas estas experiências fora da banda acabam por enriquecer o som da banda e ajudam também a desenvolver o que acho que faz sentido, como uma banda tem de estar sempre a construir alguma coisa e acho saudável não se repetir. Eu sinceramente já tenho ouvido falar de festival, naturalmente nunca lá fui, mas acho que em Portugal nós temos excelentes artistas e excelentes bandas, projetos, etc. Ou seja, conseguimos fazer um cartaz interessante com não sei quantos nomes são, mas são imensos mesmo. Ou seja, acabamos por ter um, dois ou três dias de concertos com bandas interessantes, só portuguesas. O que se mostra que também em Portugal existe música de qualidade. Ou seja, várias rádios acabam por apoiar diferentes artistas portugueses, cada uma no seu universo, ou mais alternativo, ou mais comercial. Mas os estúdios estão lá e para nós é uma oportunidade para mostrar a nossa música a estas pessoas. e naturalmente um festival, como leva tanta gente, isso é ótimo para nós. Existe uma certa energia na banda que acho que isso contagia e passa para o público. Os concertos são sempre muito energéticos e a reacção normalmente é boa. e espero que assim aconteça aqui no Salva Caparica. Olá, sou o Rui dos X-Wife. Vamos estar no Salva Caparica no dia 13. Venha ao nosso concerto que vai ser animado e não perca a oportunidade de nos ver que nós agora tocamos poucas vezes.